Fala pessoal, tudo beleza? André aqui e a gente vai testar o game The Last Alchemist. Mas antes, se você gosta do nosso trabalho e quer ajudar, deixe seu like, comente, comente qualquer coisa, um oi, um emoji, o que você quiser. E se você não gosta, deixe seu dislike, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder novos vídeos gameplays. Lembrando que eu tô aqui pra te mostrar os primeiros minutos dos jogos, pra tu decidir se vale a pena. É tipo economizar o seu tempo e já saber se o game é do seu interesse. Mais informações sobre o jogo estão na descrição desse vídeo e bora descobrir se vale a pena jogar ou não. Novo jogo? Abertura, vamos ver. Infelizmente, esse jogo não tem em português do Brasil, infelizmente. Eu fui um aprendizagem com o alchemista do mundo conhecido, Sendivogius. Abertura, vamos ter que ver. Com abertura, nós fizemos de descubrimos do jornal da tarde, um castelo de século antigo, construído pelo objetivo específico de praticar alchimia. A nossa colaboração começou quando uma plaga misteriosa devastou minha cidade. A mesma plaga que me infectou também. A doença não levou minha vida, mas ela gradualmente consumiu minha força. Apesar de nossos melhores esforços, não conseguimos encontrar uma cura. Todos os nossos grandes alunos se sentiam significativos em frente a essa falta. Descarnado, eu abandono Sendivogias para procurar métodos alternativos, mas minha pesquisa também foi feita. Depois de anos de desigualdade continuo, eu estava no verão de desigualdade. Mas então minha saúde rapidamente desigui. Com o tempo correndo, eu decidi dar uma chance à Alchimia. Desculpemente, após chegarmos ao observatório, descobriu Sendivogias e morreu. O que? Eu não posso desistir. Eu vou continuar como o último alquimista. É, nosso objetivo aí, ele é um alquimista e nós temos que usar alquimia para curar uma doença. Ele tem uma doença. Ele tinha um amigo aí também que morreu. Ele voltou aqui para esse lugar e o amigo dele já tinha ido. Aqui está mostrando os movimentos básicos. A gente também pode abrir aqui esse completia para olhar a taba guia, que é no Z. E tem uma taba aqui, o tab aqui, para a gente ver algumas coisas básicas. Olha, ele anda bem rápido, hein? Temos um zoom. Temos um zoom aqui. O Shift, ele corre mais rápido ainda. O que é isso aqui? É, está mostrando que a gente pode pegar as coisas e arrastar. Tá? Podemos colocar no inventário aqui também. O que? Temos umas ferramentas. Também podemos usar um, dois, três, atalho. É isso aqui que a gente tem que pegar. Então tem que vir aqui e arrastar aqui. Ok. E a gente pode equipar ele num um ou dois ou três, né? Tá. Vamos equipar ele. Equipamos. E a gente pode ver isso daqui. Examinar, né? Ah. Desculpe a minha voz aí, meus amigos. Mas é que eu estou meio gripado. Ela já não é boa no normal, né? Gripado deve ficar uma lambança. Isso aqui a gente não olha, não? Tá. Então vamos desequipar e vamos pegar isso daqui e vamos arrastar para cá. Ah, a gente tem um cajado. O dois. Ele corta. Ele corta e a gente pega o material. E temos um menu aqui no tab, ó. Um inventário, né? Temos um inventário aqui. Ok. O Z é a enciclopédia. E o ESC. Tá, vambora. Vá para a próxima sala. Vamos lá. É, se a gente tirar, se a gente não tiver, se a gente tiver com alguma coisa equipado, ele fica mais lento, né? Nós chegamos na próxima sala aqui. Alguns objetos contém links específicos na enciclopédia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aqui. Temos a parte de ferramentas. Essas duas coisas que a gente pegou, né? Se eu apertar Z, volta. Temos... Parte de construção. E a gente tem que... Pegar... Ah, a gente tem que clicar... E arrastar... O que a gente quer construir, tá? Não é isso que eu quero não, velho. E temos que colocar os materiais lá. Mas não era aqui que eu queria colocar. Como é que eu faço para destruir isso daqui agora? Não tem jeito? Ah, mas tá bom. Deixei mesmo. E vamos equipar os dois agora. Cortar isso daqui. Ok. Temos que montar isso daqui. Montamos. Tá. Ali tá falando que a gente tem que arrastar. Pegar o inventário aqui. E arrastar isso daqui. E pegar isso... Peraí, deixa eu desequipar. Ok. Ahn... E agora ele vai... Pronto. Eita. Tá falando para a gente usar o tapete de meditação aqui, ó. Para poder recuperar energia. Tá, vamos lá. Fechar aqui nosso... Deve ser isso aqui. Esse tapete aqui. Bicho, falta muito ainda. Terminou? Terminou. A gente tem que pôr no inventário. Ok. Tem uma máquina lá. Tem uma máquina aqui na frente. Tinha para a gente colocar aqui. Adicionar o tab e arrastar. Vamos arrastar aqui. Ok. Pronto. Por enquanto é easy. Uma pena que não tem em português o jogo, né? Uma pena. Parece ser interessante. A perna dele... É meio... Uma... Uma perna mecânica, né? Vou sair aqui. Ó. Deu umas travadinhas. Para quem é você, cara? Uhum, uhum. Uhum, uhum. Aham. Aí podemos apertar o z aqui... É... Para ver sobre ele. Só não sei de onde ele está aqui. Os materiais. Eu não sei onde ele está. Missões. E guias. Agora pediu para a gente sair para fora. Vamos dar uma volta aqui na nossa casa primeiro. Tem algumas coisas que a gente vai ter que abrir. Precisa de recursos, que a gente não tem ainda. Todas as passagens aqui, a gente precisa... Precisa de recursos para poder passar, né? Tá ok. E essa parte aqui? Essa aqui é a nossa sala, onde a gente vai poder colocar nossas coisinhas. Essa primeira coisa que está pedindo é para a gente sair para fora. Então vamos sair para fora. Essa parte que eu vim... Ah, é a nossa cama. Vambora. Esse jogo aqui, ele só tem inglês. Ele não tem outro idioma. É só inglês. A galera esperando a gente aí. Eles não gostam muito de humanos, não. Tem até as plaquinhas ali. Encontre alguém da vila para conversar. As missões ficam aí no meu cabeção aí, ó. Em cima aí. Ali fala sobre as missões que a gente tem que fazer. Não nas travadinhas aí. Vamos conversar com esse aqui. Está pedindo para a gente conversar com alguém. Vamos conversar. Vamos conversar com esse aqui. Ele pediu para a gente ir atrás de materiais para poder consertar a barraca dele aí. Consertar essa barraca dele aqui, ó. Está estragada. Pediu para a gente encontrar... Rude chorar um stalk, alguma coisa assim. Temos uma máquina aqui. Que máquina é essa? Precisamos de materiais também. Ele pode vender. Aqui ele vende materiais. Aparentemente é isso. Ah, parece que a gente vai ter um jardim aqui, ó. Para poder plantar. Eu acho, né? Fazer plantação aqui. Vamos conversar com... Tem mais um aqui para a gente conversar. Ah, acho que não. Mais uma volta aqui. Uma rocha. Eu sei lá para que serve. Como é que é? Ah, eu já posso coletar coisas aqui, ó. Mas não é bom ficar com isso equipado, né? Vamos... Vamos sair aqui para fora aqui e ver se a gente acha os materiais que ele quer. Olha o mundo... Parece ser um mundo aberto, né? Olha aí. Deixa eu selecionar aqui. A gente pode abrir as missões aqui e marcar onde que está o nosso objetivo. Vamos ver aqui. Marcar ou desmarcar, né? É isso aí. Tá. Esse aqui está fechado. A gente precisa de material para poder passar. Ainda a gente não tem. A gente pode selecionar esse daqui, ó. Para poder estudar. Estudar as coisas no mapa aí, ó. Quem está falando que alquimia mais complexa, o processo de alquimia mais complexa, requer um histórico de muitas propriedades? Aí deve complicar mais um pouco, né? Se tem mais alguma coisa para a gente olhar, tem esse aqui. Ok. Pegamos. Tem que ficar trocando toda hora aqui. Entre um e outro, né? Ah, esse material aí que a gente precisa para entregar lá para o... Pronto. Vamos pegar um tanto aqui já, né? Pediu para a gente voltar lá e conversar com ele lá. Aí está bom. É que a gente já olhou tudo. Vamos embora. Tem um olhinho para olhar. Parece que vai ganhando experiência. Quando você olha as coisas, né? Revela, né? Esse aqui eu não peguei. Ok. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tem aquele ali. Ah, esse aqui é aquele mesmo que a gente pegou, né? Vamos lá, então, entregar o negócio para o... Para o... Para o nosso novo amiguinho. E eu acho também que a gente pode construir as coisas. Deixa eu ir lá para ver se a gente pode construir as coisinhas lá dentro, né? Deixa eu vir aqui. Deixa eu ir lá para ver se a gente pode construir as ferramentas lá dentro. Deixa eu ir lá para ver se a gente pode construir as ferramentas lá dentro. Vamos. Vamos. É, agora vai... Vai forjar, né? Demora um pouquinho, né? Olha lá, demora um pouquinho. Enquanto eu estou fazendo aí, vamos vir aqui. E aí, eu já vou construir aquelas ferramentas aqui dentro. Tá, deixa eu pegar aqui. É... A parte de construção. É... Forja... Arrumamos a forja. A forja não tinha. Vamos... 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 Podemos girar. É... Com o C e o V. É, eu queria colocar ela desse jeito aqui, ó. Tá. Vamos montar. Vai construir. E... Deixa eu voltar. Eu vou construir uma dessa daqui. É assim? Vamos deixar assim. Ah, precisa de algumas coisas ali para fazer ela. Vamos ver o que precisa. Acho que é isso aqui, ó. Tô fazendo mais coisa aqui, hein. Eu não tenho isso. Ah, tá aqui, ó. Tá. Esse aqui eu posso colocar aqui, ó. A gente pode guardar as coisinhas, ó. Podemos guardar as coisinhas, mano. Aí sim. Vou terminar de construir nosso negócio aqui. Ah, e tem mais uma máquina aqui que a gente pode construir. Vamos dar uma olhada aqui, que é a forja. Ah, não. A forja tá lá de fora. Ok. A forja é aquele negocinho lá. Ah, eu vou pegar e vou construir... É... Outro desse aqui. Não tem mais materiais? Não tem mais materiais. É aqui, ó. Posso colocar aqui nesse lugar. Vou aproveitar e colocar esses dois aqui também. E agora eu posso colocar... Eu posso colocar esse aqui pra estudar. Olha lá. E eu tenho que chegar aqui. E ele vai fazer aí agora. Depois eu tenho que colocar ele aqui nesse aqui, ó. Tá estragado isso aqui? Olha aí. Tem que colocar as essências ali. Ah, agora abriu. Enquanto tá fazendo aí... Tem que fazer... Ah, eu não tenho meu tapete de meditação aqui. Onde que eu vou pra fazer ele? Construção. Ele aqui. E demora também. O que eu vou tá fazendo aí? Deixa eu venho cá e... Conversar com o nosso novo amiguinho aqui. E aí, cara? E aí, cara? Acho que essa Ford aqui, ele vai fazer os materiais, né? Eu acho. Aqueles materiais que a gente tá precisando. Ficou todo feliz ali, mano. É isso mesmo. A forma onde a gente pode fazer ferramentas. Vamos ver aqui. Construções. Não era que não. Achei que era, mas não é não. Não posso colocar ele aqui. Eu não vou fazer ele aqui, não. Achei que era. Pera aí. Ferramentas. Alquimia. Isso aqui é pedra, né? Deixa eu ver aqui. Parts. Ah, eu posso criar direto daqui, eu acho. Não, não é. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Deixa eu construir aquela máquina. Ver o que precisa pra construir ela. Esse aqui já tá pronto. Preciso de energia? Ah, eu preciso de energia. Então, pera aí. Recuperar a nossa energia aqui. Pronto. Ah, ele precisa de energia pra fazer as coisas. Sem energia não faz nada. Agora deixa eu... Vou ligar aqui e fazer a nossa outra construção. Que é isso aqui, hein? De mais o quê? Tem que ir lá de fora buscar essas coisas. Vamos lá de fora buscar. Essa parte aqui dessa forja aqui, que eu não entendi muito bem. Tem que conversar com ele. Insira a fórmula da enciclopédia para criar um tone. Pera aí. Fórmula. Cadê a fórmula? Resources. É isso aqui que eu queria. É isso aqui que eu queria. Mas não é isso aqui, não. Mas não é isso. Não é isso, cara. Também não é isso. Não tô achando isso. São materiais, recursos. É... Crick e arraste dentro de um workshop. Ah, agora nós estamos entendendo. O workshop é isso aqui, ó. Ok, então vamos lá construir ele. Meio complicadinho ali, mas a gente acha. Esse aqui que eu preciso, ó. Vou pegar um tanto de coisa aqui. Ok. Tá, pegamos aqui. Agora vamos embora. Vamos lá. Tá escurecendo aí, hein. Aquele ali, a gente tem que inserir um... Um modelo, né? Mas eu não tenho ele ainda. Agora vamos meditar aqui para a gente recuperar... Recuperar... Energias. Agora eu venho aqui. Aqui eu já posso pegar. Peraí. Acho que eu posso guardar. Eu posso guardar ele aqui. Ah, lá. Cada um é uma fórmula, ó. Esse aí é uns quadradinhos, ó. Vamos guardar eles aqui. Tá. Temos que ler isso aqui. Workshop. Tá. A gente pode criar partes. Agora eu posso vir aqui. Vou falar assim. Agora eu quero criar isso aqui, ó. Partes. Vou colocar... Acastar aqui. Vá. 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 Eles vão trabalhar para mim ali, ó. Olha lá. Deixa eu ver se eu posso colocar... Eu só posso colocar um. Ok. Ah, eu desmaiei. Eu desmaiei de sono. Do nada ali eu desmaiei, mano. Vamos sair disso aqui. Opa, tá aqui nosso negócio. Estão trabalhando ainda. Peraí. Vamos... Vamos... Recuperar nossa energia aqui que tá acabando de novo. Gente, tem um mapa ali também, ó. Acho que é mapa, né? Deixa eu ver aqui. É mapa, ó. Eita, é grandinho, hein? Ah, peraí. Será que eu tenho que colocar? Ah, tá. Já tá pronto o negócio. Agora eu quero criar o outro aqui. Esse aqui. chatinho pra colocar isso aqui, ó. Agora eles vão criar. Deixa eu olhar. Eu tenho que conversar com alguém aqui. Vamos lá conversar com o carinha. É um jogo muito interessante, né? Uma pena que não tem em português. Será que é esse carinha aqui que é o Wine? Não, esse aqui é o Rapalo. Cadê o Wine? Será que é esse aqui? É esse aqui. É o... Vai. Vai. Deu mais uma missão pra gente. Vamos usar uma cadeira. Investigue o bloqueio... No observatório. Note que é o observatório. Eu tenho um negócio ali. Vamos dar uma olhada aqui. É porque a gente não olhou muito aqui ainda, né? O negócio aqui também, ó. É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Achei que era o observatório, mas não é não. Pega, então vamos ver o negócio aqui. É isso aqui mesmo. Pediu pra gente olhar aquilo ali. Agora pediu pra gente voltar e falar com ele de novo. Vamos lá. Eita, fiquei preso aqui. Eu já devia ter que criar umas ferramentas pra poder quebrar aquilo ali. Craft um Spryer. Spryer. Crie um Spryer. O que é Spryer, mano? Hum... É isso aqui, ó. Devia ter que criar naquela máquina lá, né? Vamos ter que criar naquela máquina lá dentro. Vamos pegar aqui o nosso... Agora vamos colocar o Spryer aqui. Mas não é isso aqui, não. Vou tirar esse daqui daqui, ó. A gente tem que tirar. Quando coloca, tem que tirar. Ah, na forja. Isso aqui é na forja. Ok. Isso aqui é forja, então eu vim errado. Isso aqui é a forja. E agora temos que colocar os materiais. E agora temos que colocar os materiais aqui pra poder... Pra poder fazer. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. E depois de assistir ao vídeo Gameplay, deixe a gente saber nos comentários se você jogaria. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. A gente posta vídeos Gameplays de lançamento todos os dias. Então é isso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. E aí